DELA VEGA Eles pensavam que Eu fosse voltar pra casa sem cantar com o Melione Chego na zona, lhes deixo pra o lado Mas na verdade há nada que eu fumo Rai no aeroporto, minha mala perfuma Fundo de securities, aqui nada espuma Chego na zona com uma boca espanca Toda semana compra na minha banca Todas as manas sou ducomianca Ando a ginga tipo é zona franca Não tô em Angola, meu rabo palanca Não uso jarda, eu sou cobramamba Não uso jarda, eu sou cobramamba Sangam pra mim porque eu fumo liamba Eles não sabem que eu tenho uma chamba Deixo capitas com a perna bamba Eu dou lição, eu sou escola de samba Eu tô full de juice, essa cena não acaba Muito cuidado, diamante dança Mana não olha, põe jogos de sol Mana não olha, põe jogos de sol Não sou tua amiga, me chama de boss Sou Candela VEGA tipo Rick Ross A malta brilha, não tem lip class A nadar no pit tipo o mar de rosa A levantar poeira tipo motocross Vai zaba na cabeça tipo não tens aço Tamo sempre a bater, tamo sempre no top Matamos os niggas, somos tipo boss Atiradores vão põe no processo pra nós Assinam contato quando entram no job Assinam com sangue quando entram no job Dela VEGA Dela VEGA Pego Nyora, cês que banco no States Pego Nyora, cês que banco na Mayf Pego Nyora, cês daqui e dali Mambo que espaga, parece Mohamed Ali Essa pita só abana Rabo da gaja, bate palmas Pita maluca se faz de santa De repente ela já canta Eu vim com essa gaga abana Eu vim com essa gaga abana Pita maluca se faz de santa Eu tiro o mar que ela canta Eu vim do ghetto não sou jamanta No meu place já não se janta Só escutamos rasga manta Dela VEGA E a nega eu tô no raço Tô revendo os like picasso Pita maluca eu nunca lhe caço Nem lhe chamam pro palácio Tua palmar pitas de tono já me confundem com maço Eu é que levei ao KFC mas ela me chama de pedaço Chego na zona com ma boca espanca Toda semana compra na minha banca